Na noite desta última quarta-feira, uma patrulha da Polícia Militar foi recebida a tiros no Alto de Olaria. No confronto, um jovem foi baleado e levado para o Hospital Municipal Raul Sertã. Major Matos, do 11º Batalhão, falou por telefone com a nossa equipe sobre o caso. O policial deu de cara, bateu de frente com os marginais da lei que, ao avistarem as viaturas policiais militares, foram achar contra os militares que eles estavam. Os militares tiveram oportunidade de embarcar, tentar procurar esses marginais, só que eles adentraram pela mata e ali então houve uma... O policial foi necessário reagir utilizando a força letal, onde nessa toda essa situação, infelizmente, um deles foi baleado. E, posteriormente, deu entrada no Hospital Raul Sertã, não corre nenhum risco de morte. E aí, então, depois, encaminhado até a 151 delegacia policial, vez que foi detectado em que ele foi acusado preliminarmente com a associação ao tráfico e pela tentativa de homicídio contra os próprios policiais militares que lá estiveram. Juntamente com essa situação, com essa operação, então o resultado foi a prisão de dois marginais da lei, e esse que ficou baleado, que não corre mais nenhum risco de morte, um segundo ou uma segunda pessoa, e juntamente com eles algum material de drogas, de tráfico de drogas, o que comprometeu eles nesse artigo, nesse sentido. E aqui a gente, no 11º Batalhão, a gente faz... Vamos enfatizar mais uma vez, dizendo que nós estamos trabalhando arduamente, dia e noite, estamos chegando a um período natalino, um período de festas, onde estamos programando operações inopinadas e também exopinadas em toda a área do 10º Batalhão, estamos já iniciando, iniciou no dia 1º de janeiro, a operação que nós chamamos de Operação Papai Noel, onde as pessoas vão poder estar fazendo as suas compras, para os seus familiares, os amigos secretos, enfim, sair às ruas para poder estar gastando o seu dinheiro de maneira segura, com os policiais no centro da cidade, alguns no centro de Conselheiro Paulina, assim como no centro comercial também de Olaria. E finalizando aqui as palavras, agradecer essa oportunidade a todos aí da TVC, muito obrigado ao Cláudio, um abraço aqui, a gente manda um abraço aqui, em nome do comando, e dizer à população para que, se quiser, se puder colaborar com o Número, para que nós possamos melhorar o nosso serviço, otimizar a utilização dos nossos recursos, que o DISC denuncia que está a pronto emprego, é assegurado anonimato, o número é o 2225234590, e nós agradecemos a ajuda e a colaboração de todos os cidadãos de Nova Iorque e de região. Muito obrigado.